Hoje vamos conhecer aqui um cultivo de hortaliças em Hidroponia. Vou ter um papo lá com o nosso amigo Adelir, ver como que funciona todo esse esquema. Hortaliças cultivadas na água. Convido você que não é inscrito, já se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos. Não esquece de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. E bora para o vídeo. Ô seu Adelir, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Pois é, vim aí conhecer o seu trabalho. Vi que você está cultivando hortaliças. Como que funciona? A hortaliça vem da Hidroponia, uma salada feita com... Tudo a base de água, no caso. Água corrente. Água corrente. Água corrente. E aqui que você estava olhando é o depósito da água. Aqui é o depósito feito o adubo aqui, né? E aqui vai e desce para... Ah, ele vai o adubo na água também? Vai. Vai. Seis tipos de adubo vai, né? Seis tipos de adubo que é misturado na água, no caso. Na água. Pois é, vamos dar uma olhada aqui, você já colocou na água, né? Sim, aqui já. Aí daqui dessa caixa... Deve ser quanto? 10 mil litros, mais ou menos? 5 mil litros. Aqui ela desce por aqueles canos ali? Aham. Daí ali vai, ó. E cada... Cada bancada vai uma caixa d'água, né? Aí ela tem um motorzinho. Ela liga, né? Cada 10 minutos, 15 minutos. Isso vai dando... Conforme a temperatura, né? Aham. Daí... Ela vai se ligando automaticamente. Automaticamente daí, né? E vai correndo a água ali, né? Aham. Ah, lá na caixa mestre vem para essa daqui, né? Vem para essa aqui. Aqui. Aí ali tem a bombinha lá dentro, na ponta daquele cano, né? Aham. Daí ali joga a água aqui para cima, né? Daí que desce o caimento da... Ah, daí aqui é tudo esquematizado com o caimentozinho, né? Aí ele tem o sistema de retorno também, né? Tem o sistema de retorno. Sobra, volta tudo para a caixa d'água de novo. E aqui tem simplesmente só a mudinha mesmo, que é. Só a mudinha. Solta ali. É. Aí lá no fundo lá, a aguinha que caiu lá, ele volta por aquele cano e cai ali de volta, né? Cai de volta aqui. Mas mesmo assim você tem que ir controlando para ir... É. Trocando a água. É. Na verdade tem que controlar a temperatura da água, né? Sim. Ah, tem que controlar a temperatura também? Tem que controlar a água também. Tem que controlar a temperatura da água também. Que nem agora com esses calor, aí ela esquenta e você tem que trocar daí. Tem que trocar. No inverno também, né? Tem que aumentar e o verão abaixa. Ah, não é tão simples assim, né? Tem que ter todo o cuidado, né? Uhum. E aqui você já está preparando outras também para plantar também, né? Plantar também. E já faz quanto tempo, mais ou menos Adelir, que você está nesse trabalho, nesse ramo? Faz cinco anos que estou nesse ramo. Cinco anos? Cinco anos. Já é um tempinho de... Um tempinho de... De experiência, né? Experiência. E ali já é outra... Outra... É. Já é outra... Outra espécie, no caso, né? Espécie. Aí ele demora quantos dias, mais ou menos, depois que planta? Ah, em torno de vinte e cinco a trinta dias contigo já para vendar. Então, há vinte e cinco a trinta dias já está pronto para comercializar. Consumo. A sua produção aqui já é tudo vendida já, né, seu Adelir? É, tudo vendido. Aqui é produzido, aqui é vendido. Mas até os vizinhos, amigos que vêm aí também você ceda alguns pés, né? Sim. Esse daqui você plantou faz poucos dias, né? Faz... Semana passada. Esse é o fato. Pois é, seu Adelir. E o que mais, tipo assim, além de... Esses aqui são tudo alface, esse que nós estávamos olhando, né? Sim. O que mais que é que você cultiva aqui? Rúcula, almeirão, agrião e tempero, né? Salsinha, cebolinha. Ah, tudo... Estamos produzindo agora... Outra salada aqui, ah... Esse é o teste que estamos fazendo, né? Ah, estamos fazendo um teste da mostarda também. Ali está as rúculas, né? Rúcula. Lá as salsinhas. Tem ali também? Aqui estão as mostardas. E aqui a cebolinha verde. Aqui tem outro... Aqui também... Outro canteiro de mostarda. Esse daqui já está do ponto de colher, né? Já. Tem ali porque... Aqui tem ali. Aqui tem ali você TON e aqui mesmo. Alished lá para você. Isso aqui commencé... Aqui. olha só pessoal esse aqui que é o motorzinho aquele que vai lá dentro da da água, das caixas ligado a luz energia elétrica que abastece ali a que abastece ali toda a bancada aqui de hidroponia olha só pessoal aqui nosso amigo ele estava me explicando que aqui é para folhas maiores entre 25 e 30 centímetros que é para alface essas coisas mais folha mais grande aí aqui já está espaço menorzinho que é para para agrião para tempero verde para rúcula aqui está a bancada de agrião também que ele plantou essa semana aqui já está os agrião já em porte já quase de ser colhido e ali está os almeirão olha só pessoal é aqui no final da bancada que cai a água toda que passa por dentro dos dutos ali com o caimento ali aí aqui ele vai voltar lá para a caixa aqui o seu Adelir também cultiva na terra também desse tal plantação de feijão que é para o consumo aqui na propriedade aqui também tem os pés de couve-flor vamos ficando por aqui então pessoal não esquece de deixar o seu like um forte abraço e até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau